Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta aqui com o Planet Zoo, a DLC Sudeste Asiático está bombando aqui, os animais estão por toda parte da nossa reserva florestal, a nossa reserva aqui de floresta tropical do Sudeste Asiático, alguns macacos narigudos já passaram aqui, esse aqui é a Antamalaia Otapi, estão aqui também presentes, no episódio passado eu mostrei todos os animais que chegaram, são 8 novos animais que chegaram no jogo e eles vieram se encontrar com os antigos, como por exemplo aqui, esse elefante indiano aqui lindo, que está aqui passeando nessa reserva florestal que nós criamos, mas não foi só animais que chegaram com essa DLC, na verdade veio uma atualização gratuita que trouxe uma coisa muito legal para o jogo galera, que é configurar a cor e o tipo da água que você tem, então agora você pode pegar cada lago seu e fazer de um jeito, em vez de ficar tudo do mesmo jeito, por exemplo, olha aqui, vamos mexer nesse lago, a gente vem aqui ó, e tem os padrões já prontos ó, água limpa, água suja, tá aí uma água bem barrenta, água de pântano, ela é um pouco esverdeada, olha aí, água amazônica, olha aí, aí é bem barrenta mesmo, que nem a cor do rio Amazonas, floresta tropical, é um transparente azulado, é, água cristal já é um pouco mais escuro, mas é bem transparente, verde água, é um azul meio fosco, olha aí, não sei porque é verde, porque é azul, é, meia noite é um rocheado galera, isso aqui fica bonito de noite, é, tóxico, olha aí, uma água amarelada, esverdeada, uma cor bem tóxica mesmo, Comic Call, Cosmic Call, é rosa, que nem a bebida, né, culpa é outra bebida aqui do jogo, ó, laranja, e tem todas essas variedades, tudo é customizado, você pode mexer na transparência, olha aí, você pode mexer também na cor, você mesmo pode escolher a sua cor e colocar galera, esse lago aqui, por exemplo, eu quero ele com a cor do pântano, só que um pouco mais escuro, porque é uma água parada, então, eu vou botar, peraí, pântano já tá, exatamente, e cor mais escura aqui, então tá aqui galera, tá bem escurão esse lago, ficou bem turva a água, e vamos dar uma sobrevoada aqui no nosso zoo galera, pra dar uma olhada de cima nos lagos, pra vocês verem como fica da hora essa variação aqui, crocodilo de água salgada, vamos prestar atenção também nos animais, babirusa, babirusa, os limpadores não estão juntando os cocôs dos animais, eu não sei porquê, com a atualização meio que bugou isso, então, tá aqui galera, olha a cor desse lago, tem uma anta malaia aqui, atravessando, urso malaio ali, mais uma anta, flamingos galera, flamingos eles ocorrem em quase todo o mundo, então, eles ocorrem também nessa região, então eu coloquei, fica muito da hora e ali na frente galera, é o que eu chamo de a lagoa vermelha, os flamingos normalmente eles ficam naquela água rosa, muitas vezes com uma tonalidade assim, olha aí, devido aí a algas vermelhas e outros micro-organismos que fazem a água ficar dessa tonalidade, então eu coloquei aqui, e aí eu coloquei escondido nessas moitas, alimento para os flamingos, então, eu quero com isso, olha aí, o cara tá botando, vamos dar uma olhada, vamos ver se os flamingos vão vir, não só flamingo, tudo que é tipo de ave que tem aí no mapa, se alimenta disso aqui, então, vamos ver se eles chegam aí, se isso vai realmente funcionar, mas a água ficou da hora, visto de cima, então, olha aí, que legal que efeito que faz, vamos ver se eu consigo atrair os flamingos para cá galera, vamos analisando aí, é o meu mundo aberto, eu também quero fazer um zoológico, aproveitar o pique, olha lá o rinoceronte indiano ali, por enquanto, nenhum flamingo correu para cá, hein, vamos ver se tem animal correndo para cá, estou achando que não vai rolar, hein, nem os pavões estão vindo, orangotango, então, vamos continuar a nossa viagem, olha aí, Casuar veio, o Casuar galera, ele não ocorre só na Austrália não, ele também ocorre na Nova Guiné e mais outras ilhas ali do Sudeste Asiático, então, por isso ele está aqui, ele tem a ver, ele é clima tropical, ele vive em algumas dessas ilhas, então, eu trouxe ele também para o nosso mundo aberto, não é só na Austrália que ele existe, olha aí, Pantera Nebulosa vai dar a luz galera, vai nascer a primeira Panterinha aqui já do nosso, da nossa reserva, vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos ver a Panterinha como é que ela é, olha que legal, hein, será que ela vai se esconder para ter filhote? Ih, caramba ela vai subir na palmeira, hein, olha que da hora galera, vai ter filhote aqui em cima na folhagem? É um lugar muito bacana para ter filhos ali, olha aí ela, está descendo? Parece que vai descer, hein, está descendo, olha aí a animação bacana, quando dá certinho, fica muito perfeito, está aqui ela no meio da folhagem, muita vegetação aqui, subiu na pedra, subiu mais ainda, caramba isso aqui é filhotinho, já é de baguça galera, os animais começaram a ter filhote já, hein, olha ali, gavial, nossa, câmera lenta, ela deu um pulo e mergulhou na água, e não sei por que ficou em câmera lenta, porque o resto não está, voltou ao normal, então está aí, Pantera Nebulosa aqui nadando, está com muito animal nadando aqui, para o meu gosto, eu não gosto quando isso acontece, ainda mais se cruzando assim, predadores, presos e tudo junto, eu não curto muito, tira um pouco do realismo que eu tento colocar aqui, mas vamos com ela, hein, porque ela vai ter filhote daqui a pouco, ali a gente já está vendo já o urso do sol, ou o urso malaio, olha o barulho da Anta Malaia, tem muito animal com o nome malaio, urso malaio, Anta Malaia, então, vamos lá, vamos ver esse filhotinho aí de Pantera Nebulosa, que eles chamaram aqui de Leopardo Nebuloso, e está sendo seguido, hein, o macho está seguindo, então, eu não sei por que ela resolveu atravessar nada de ponta a ponta o lago, não faz sentido nenhum isso, barulho de elefante aí na área, vamos ver por baixo d'água aí, olha aí a animação aí, dela nadando, que barato, então, vai sair aqui, vamos ver se ela consegue subir aqui, aqui não está muito fácil não, hein, ah, não, você vai voltar não, né, não, vai sair, pronto, saiu, está tendo dificuldade aqui, a pedra é muito íngreme, e, nossa, saiu, vamos fingir que a gente não viu isso, hein, então, está aqui ela, correndo, está com pressa, vamos ver se agora dá, sim, veio para a lama, cuidado aí, pavão, com certeza ela traçaria um pavão desse, e aqui é um bom lugar para ter filho, será que vai ser aqui? essa planta, essa flor gigante aqui, ela existe, galera, caramba, que que é isso, cara, olha que louco, pena que o salto foi meio estranho, mas essa cena aqui, está da hora, hein, pulou, mas eu estava dizendo, aquela flor ali é a maior flor do mundo, galera, ela existe e ela atrai moscas, ela tem cheiro ruim, o polinizador dela é a mosca, olha aí que da hora, hein, aqui nessa reserva a gente já tem um tigre de bengala, na verdade a gente tem um casal de tigre de bengala, e nós já temos também leopardo, sei lá quando é que ela vai ter filho, já está seguindo ela há mó tempão, e ela não, olha a idólia ali na frente, um grupinho de idólias, então vamos sair dela, ela está querendo me sacanear, e olha aí a cor do lago, galera, esse lago aqui já puxa para o esverdeado, esse aqui já tem uma tonalidade, essa aqui é a lagoa azul, é o único lago azulão que eu tenho, então eu chamei de lagoa azul, a montanha com a cachoeira fica bem do lado, então, ela tem essa tonalidade, eu batizei de lagoa azul, temos a lagoa vermelha que a gente viu lá atrás, olha aí, temos essa área pantanosa, crocodilo ali, o rio, galera, o riozão, ele é cor de água barrenta, que é o normal desses rios de florestas tropicais aí, então vamos dar uma voada aqui no riozão, olha aí que legal, ficou com uma tonalidade muito real, de rio mesmo, os animais aí atravessando a nado, jacaré, aqui, é o tigre, está aí, tigre macho, tigre de bengala, pavões ali na margem, mais crocodilo aqui, jacaré não, aqui é crocodilo, temos o crocodilo e o gavial, mais crocodilo do que gavial, porque gavial é um animal raro, seriamente ameaçado de extinção, então eu botei pouco, para representar a realidade, e crocodilo eu botei em maior número, então temos aqui um braçozinho de rio, com uma nascente ali, e temos a lagoa verde, galera, que é um verde mais forte, que eu coloquei aqui, olha aí só, então essa é a lagoa verde, nós temos a lagoa azul, e a lagoa vermelha, são três pontos aí, que chamam a atenção, aqui no nosso mapa, vamos continuar viajando aqui no mapa, agora vamos para o chão, vamos dar um voo arrasante, aqui no solo, e vamos ver o que a gente encontra, o crocodilo ali, olha aí, vai dar uma acelerada, olha aí os pavões, já tem filhotinho de pavão, pavão não perdeu tempo, olha aí, já nasceu um monte de pavãozinho, a anta está atravessando o rio, está chegando, a anta malaya, vamos dar uma olhada aí na anta, está aqui atravessando aí o riozão, e chegando na outra margem, aqui na reserva florestal, que a gente construiu aqui, a nossa reserva, chegou, vai sair, eu não sei porque, eles nunca saem de primeiro, eles chegam, aí eles dão essa voltazinha, aí se viram novamente, e aí que eles saem, por que que acontece isso, eu não sei, olha aí, vai acontecer de novo, quer ver? Mesma coisa com o búfalo lá, ele vai virar, aí agora sim, agora vai, está acontecendo direto, isso com todos os animais, pronto, foi, saiu, então está aí, a anta saiu da água, olha o tigre lá no fundo, galera, vamos dar uma olhadinha no tigre, então agora um recado aí, para os membros, galera, eu vou abrindo nome, vaga para nomes aí, então, no próximo episódio aí, eu quero sugestões aí de nome, para esse tigre aqui ó, que é o tigre macho, tigre de bengala macho aí, os membros vão escolher aí nome, lembrando, que é só para os membros, o canal tem pouquíssimos membros, e tem 200 mil inscritos, não dá para eu pedir para os inscritos escolherem, que aí vai ficar inviável galera, então, é uma exclusividade de quem é membro, inclusive para beneficiar né, porque o membro ajuda muito o canal, e eu tenho que retribuir de alguma forma, então essa é uma das formas aí, que eu tenho de retribuir, para quem vira membro aí do canal, muito obrigado a todos os membros, e a todos os inscritos, igualmente, porque esse canal é de todos vocês, então está aí, nome aí do tigre, e vamos em frente hein, piratinho de pavão, está aí a Anta Malaia de novo, ela tirou uma soneca ali dentro, acordou, olha aí o crocodilo hein, pelo tamanho, ah não, esse aqui é gavial galera, olha aí um gavial fêmea, é raro, botei pouquinhos, acho que só tem 3 gaviais no mapa inteiro, então está aí, Vinaya, está aí galera, nome para esse gavial aí, os membros, atenção membros, inclusive um já tinha pedido galera, eu até lembrei agora, eu vou botar, ele pediu para eu botar o nome de Índia, e um gavial fêmea, então está aí, é o nome do país né, país aí, então está aqui a Índia, mas relaxa que vai pintar mais vaga hein, temos um búfalo, o búfalo é um búfalo africano galera, ele não é daqui, mas como essa região aqui tem, búfalo d'água e tem o gauro, que é um outro bovídeo muito grande, eu coloquei o búfalo, fica legal, combina bem com a área, não ficou tão estranho assim, então ele está representando o búfalo d'água ok, isso aqui é um macho aqui, então podem escolher nome aí também para esse búfalo, então é vaga aí para o tigre de bengala macho, e para o búfalo macho, vamos em frente, chegou aqui mais um, olha aí, a duplinha, dando um realismo bacana aí ó, então com comportamento bem natural, eu gosto quando fica assim, é um outro macho hein, então vamos seguir viagem, água a pé, olha aí essa planta aqui, muito legal, aqui é crocodilo hein, crocodilo fêmea, está aqui, setia, um crocodilo fêmea, então galera, está aí, nome aí para o crocodilo fêmea setia hein, vão anotando aí, são três nomes então hein, se membros sugerirem nome para o mesmo animal, eu escolho qual que eu gostei mais, então vai aí pelo gosto então, lá no final, temos um elefante indiano, um macho, está aí, se eu não me engano, eu botei um ou dois machos só, o resto é tudo fêmea, então está aí, ele é uma coisa meio rara, e também abri nome aí para ele hein, o macho do elefante indiano aí, para os membros do canal, podem escolher, olha aí o crocodilo aqui fêmea passando na frente, e tá, e vai botar ovo hein, vai ter filhote de crocodilo já, olha aí os flamingos, o flamingo galera, ele nada que nem pato desse jeito tá, o flamingo ele gosta de ficar andando, em água rasa, mas aqui nesse jogo, eles entram na água funda, e mesmo ficam nadando, então, não tem muito o que fazer, eu tentei lá, botei a comida do flamingo, naquele lago raso, mas não deu muito certo, olha aí um babirossa, está aqui, uma fêmea, animal novo que chegou aí, vamos dar uma olhadinha, com calma, olha aí que da hora galera, babirossa, esse porco selvagem aí, da região, vai passar aí do lado do elefante, olha a diferença de tamanho, real a cena hein, adorei essa cena aqui, muito legal, a anta, malaya passando também, e aqui galera, o urso gato, está aí, olha aí, a Dolly vai dar a luz, vamos com a Dolly, está aqui uma mamãe Dolly galera, então, está aí, escolha o nome aí, para essa Dolly mamãe, essa mamãe Dolly, ela vai dar a luz aí, lembrando que é um canídeo, então, canídeo de pequeno porte, o Dolly não é grande, se ela sai aqui da moita né, está aí, saiu da moita, está aqui o Dolly, é um cachorro, pequeno e magrelo né, vamos ver se nasce né, normalmente deita, para ter filho, se deitar, vai deitar, vai ter filho, vai nascer agora hein, vamos testemunhar aí, o nascimento aí, de um filhote de Dolly, está aí, apareceu ali do lado, vamos lá, opa, dois hein, dois, nasceram dois, não estou conseguindo selecionar, vou dar um pause, caramba, ele não para quieto, que nem bebê mesmo, e olha aí galera, agora ficou difícil de eu selecionar, para caramba, eu fico pegando o mato, ó, a Dolly dando trabalho, zoando aqui comigo, tá, então vou tirar o, o pause, vamos dar play, vamos esperar eles saírem, hein, agora sim, um machinho galera, um machinho aqui, tá aqui, um Dollyzinho, mas não está querendo aparecer, o outro, você está brincando comigo né, ah, meu Deus do céu, tá aqui, é uma fêmea, então nasceu um macho e uma fêmea, tá aqui, bonitinho né, filhotinho aí, de Dolly, dois Dollyzinhos aí, no zoológico, então galera, eu vou abrir vaga aí, para os dois Dollyzinhos que nasceram, o macho e a fêmea, então, membros aí, vaga aí, para esses dois tiratinhos que a gente viu nascer aí, o macho, a fêmea e a mãe, vamos em frente, olha aí, uma canoa galera, olha aí, riqueza do cenário, vegetação aquática, para tudo que é lado, eles estão em uma área bem isoladinha galera, gostei deles terem vindo para cá, os animais não estavam vindo muito para essas bandas, mas os Dollyzinhos vieram, isso aqui é um defeito, eu vou ter que tirar, uma cachoeira que não dá em lugar nenhum, vou tirar isso, então voltamos aqui, olha aí quem está dormindo aqui, é o tigre, que eu já também pedi nome, tigre macho, vamos tentar encontrar o urso, o urso do sol né galera, urso malaio, vamos encontrar ele, que ele é muito da hora, é um dos animais mais legais aí, que chegou com essa DLC, eu acho que é o meu favorito aí, dos modelos, elefante dormindo, olha aí, o barulho dele roncando, mais Dolly, mais Dolly, mais filhote de Dolly, Flamingo vai acasalar, olha aí o acasalamento do Flamingo, que barato galera, cena bonita hein, gostei, o crocodilo vai dar a luz, vamos com ela, aqui o crocodilo não bota ovo, até podiam fazer isso, não é uma coisa muito complicada, ia ser muito legal, botar um ninho de crocodilo assim no chão, o que fazer esse parto aí, tipo, aqui ela tava no cocô né, não é filho, mas, ficaria muito mais legal, do que ele ter filho, que nem mamífero né, ó, vai deitar, talvez seja agora hein, tá com um comportamento esquisito, acho que é agora, deitou, levantou, deve estar incomodada, não encontra uma posição, e, acho que agora foi, apareceu ali do lado, olha aí galera, então tá aí, crocodilo de água salgada, dois, será que vem mais? Foram dois hein, e eles tem tonalidades diferentes, um é mais, cobre assim, mais marrom do que o outro, uma cor mais forte ó, será que tem três? Não, são dois, tá aí um babiruza, veio beber água, e aproveitar e tomar um banho né, e o animal que eu tô procurando, e que eu ainda não encontrei, curiosamente, é o urso malaio né, vamos então apelar aqui ó, vou em um aqui, pra finalizar o vídeo, que já tá longo, com certeza, olha aí, tem pantera ó galera, tem um casal de, é, onça pintada preta, que eu botei, pra representar a pantera negra, tá, então tá aqui, tem um casal solto por aí, a gente não viu, tem um casal de rinoceronte, um casal de tigre, e tá aqui ó, tem urso pra caramba, inclusive tem urso, ursa grávida, vamos aqui com ele hein, e olha aí, é um filhotinho, já nasceu, já nasceu, urso malaio aqui, olha aí, um filhotinho, um machinho, então tá aí galera, mais um aí, pros membros escolherem nome, um filhotinho de urso malaio, muito bacana, cadê a mãe dele cara, tá ali, a mãe dele tá ali na frente, vamos dar uma olhada na mãe, olha aí, a fisionomia é muito bacana, adorei o rosto do animal, e é isso galera, esse episódio vai ficando por aqui, o vídeo ficou longo, espero que tenham gostado, deixem o like aí, se inscreva no canal, ative o sininho, e até a próxima, um grande abraço, valeu!